Oi Cururus tudo bem com você Oi eu tô aqui no Marretão jogando com a minha amiga Aiva Oi vamos escolher um desafio para gente fazer hoje não pode pular eu sou marretão vou lá eu sou marretão a não então eu vou pular assim socorro a gente ela é marretão tá provavelmente vocês não vão ouvir muito bem a voz dela porque ela tá aqui do meu lado e ela não está com oi 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 a gente é bom comeiro qualquer outro lado ó oi 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 E aí nem sei se passar maquiagem fica bonito e homem por acaso passa maquiagem não alguns passa eu ia falar uma coisa que me deixa quieta não você vai ser conselado não não é isso não é só porque tem outra sexualidade não não é isso mas é sério eu não ia falar isso eu sei mas não é só porque tem outra sexualidade que passa maquiagem o querido ninguém precisa de padrão ai é forte aqui oi 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 Eu sei que... 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 PEDUS CREES NUNA VEI Socorro... Eu sei que... Um terremete! Minha filha tá nessa cada um arranco tão grande! Já me frica... Eu sei que a gente tá aqui... Tope... Eu não sei que tem uns picinhos... Ache... Achei... Tá me frio de mim, de um dia! Não, eu vejo que eu saio de novo... Não gostinho... Até porque você não sake free... Já, né? Tchau, tchau, tchau. Não me engança! Não me engança! Não me engança! É que você está em casa, boy, eu estou ficando com a cama! Ai, por que eu estou lá? Sim, sim! É que se eu não me engano! Eu não me engano! É que eu não me engano! É que eu não me engano! Eu não me engano! É porque a gente não tá Eu já tive essa marreta Só que eu caí num golpe Meu menu não tá aparecendo O meu tá Com quantos reais você tá? Eu não sei porque o meu menu não tá aparecendo O meu tablet é 8% Então, Cururus, foi esse o vídeo Espero muito que você tenha gostado Um beijo e até o próximo vídeo